Olá pessoal, eu sou o Felipe Esposto, fundador do blog iHelp.br Hoje eu vim convidar você, estudante ou profissional de arquitetura ou áreas relacionadas para participar do evento Arquitetura em Perspectiva Vai ser um bate-papo bem legal sobre o mercado de trabalho para arquitetos, designers de interiores, engenheiros e afim Além de conhecer e ter contato com o trabalho dessas pessoas que já estão nessa área A gente vai falar sobre a importância da comunicação para o seu negócio Você sabia que independente do ramo, é muito importante saber divulgar o trabalho nas redes sociais e até mesmo ter o seu próprio site? Pois é, ter um site para a sua empresa hoje em dia é importante não apenas por questões de visibilidade mas também porque demonstra credibilidade para o cliente Eu vou falar também sobre quais são os primeiros passos para você criar o seu próprio site ou blog utilizando a plataforma Wordpress Então vem, participe do evento Arquitetura em Perspectiva Será no dia 7 de abril, às 9h45 da manhã, aqui na BT.com As inscrições já podem ser feitas no site ea de btcom.com.br Corre, porque as vagas são limitadas E aí E aí E aí Tchau.